E aí, jovens! Sejam bem-vindos ao canal Final Quest com mais um vídeo do jogo Hearthstone. Quem fala com vocês é o Xavier e bora aqui criar o próximo deck da próxima classe a ser liberado todos os cards básicos. Vamos ver, Caçador, Xamã, Ladino ou Paladino. O Ladino é um dos que eu quero deixar por último, então tem a opção do Xamã, do Paladino e do Caçador. Bora do Caçador, né? Tá todo mundo doido pra ver o Caçador agora. Bora tirar isso aqui tudo. E bora lá. Lobo Silvestre, bora colocar. Rastreamento. Tiro Arcano, bom demais de remoção. Hiena. Sempre que uma feraliada morrer, receba mais dois, mais um. É bom. Mestre da Martilha. Colocar dois. Tiro Múltiplo também. Sparo Mortal. Colocar um. Sparo Mortal. Consegui abrindo pacotes. Faz muito tempo. Bom, aqui vamos escolher o Asa Luz. Como sempre. Colocar dois Yeti. Tô pensando aqui se eu coloco o Ogrão ou se eu coloco o Cão Magma dessa vez. Acho que vou arriscar colocar o Cão Magma porque eu tenho muitos buffs pra feras com o Caçador. Clériga do Sol Partido. Duas, como sempre. Vamos ver o que dá mais pra colocar aqui. Ao invés da Gosma, eu colocarei o Raptor. Mas não sei se eu preciso de mais feras. Eu já tenho bastante. Vou colocar um Demolidor. Vou colocar o líder do Campeão de Vento Bravo pra bufar. Também é bom. Vou arriscar colocar uma Mordelisca pra bufar com o... Mestre da Martilha. Mestre de Martilha. Vou colocar o Javali. Em vez da Arqueira Élfica. Mais um... Mais uma Fera, né? Pra ser bufada. Em vez da Arqueira Amani, vou colocar também porque eu gosto. É um 2, 2, 3 bastante legal. Compra de Cards, será? Não, bora colocar algumas outras coisinhas aqui. Ah, Veloferro Cinzento. Vale a pena. Vou trocar ele no lugar do Sandin. Vou colocar um Silence. Só de Zoa mesmo. E vamos ver... O que mais... Essa aqui eu não vou colocar não. Já falei pra vocês em outro vídeo aí por que eu não curto muito esta. É uma Fera que eu não colocaria. Acho que eu vou colocar uma Caçadora Dorsal. Porque ela sumou num Javali que é uma Fera. Se eu me lembro bem. Então pode ser de... Ajuda. Vamos lá. Caçador. D01. Deixa eu só trocar aqui o D. Coloquei minúsculos. Colocar grandão. D01. E simbora. Foi você que pediu. Que a caçada comece. Hum... Começa a comerça da Martilha pra mim não vai ser vantagem. Eu não quero destruir um Lacaio fraco com disparo mortal. Rastreamento. Pode ser útil. Poderia ter utilizado o rastreamento também. Ao invés do Javali. Mas. Já quis começar dando dano. E é bom que a gente forçou ele a gastar moeda pra usar o poder herói. Vamos causar dano aqui, né? Vou utilizar o Azaluz agora. E vai rolar o troca-troca aqui com ele. Dama de branco. Grito de guerra. Lance fogo interior em cada Lacaio do seu deck. O ataque fica igual a vida. Nossa. Esse aqui pode ser meio ruim, hein? O ataque fica igual a vida. Se eu tenho mais vida que ataque, isso é vantajoso. Pode ser bom, hein? Tirando o Cão Magma que eu vou me foder. Vamos ver o que isso aqui vai dar, né? Vou testar só pela zoeira. Espero que você goste da minha invenção. Vou tirar o múltiplo aqui. Ia ser uma boa, hein? Esse aqui não é fera, é dragão. É, vou jogar isso aqui mesmo. E vou sacrificar aqui pra não perder o Yeti. Caramba, já saiu com bola de fogo. Mas não foi de tudo ruim. Vamos ver o que que vem aqui. Mordelisco do Oasis. Seria muito bom esperar pra jogar com a Dama de Branco, mas... Vou jogar agora mesmo. Ok, no próximo turno eu posso buffar com o Mestre de Matilha. Uma carta muito boa pra ser buffada. Espero que você goste da minha invenção. Hum... Posso jogar esta e... Causar dois de dano ou posso utilizar o rastreamento novamente. Posso já fazer isso aqui. Será que eu faço? É só um minuto. Por que eu não queria perder a oportunidade de jogar o Mestre de Matilha. Buffar isso aqui seria bom demais. Bom, agora a gente manda aquele buff. Essa aqui me ferrou. Vou causar dois de dano aqui. É bom ou não? Vou ter que sacrificar duas cartas pra matar isso aqui, não é? Ah, vou pegar essa. Ele vai me bater, então eu... Bora fazer isso aqui. Vou passar o turno só. Porque infelizmente eu não pude utilizar mais o tiro arcano. Caramba, olha, ele acertou aqui, cara. Caramba, hein? Que combo. Se ele tivesse atacado aqui, seria lucro pra ele. Essa carta minha aqui ainda tá com o ataque normal, porque eu já tinha ela na mão. Ainda bem. Vamos ver o que ele vai fazer. Polimorfia. Não vem polimorfia. Pelo menos um ataque com ela já é lucro. Ah, caramba. Perdi o letal porque eu não joguei o campeão de vento brabo. Porra. É osso, hein? Ah, mas tem o poder heróico. Aí sim, hein? Foi tudo calculado, jovens. Falei isso aí só pra vocês ficarem no susto. Nossa, companheiro animal, mano. Tem que colocar no deck. Isso aí é absurdo pra caralho, essa carta. Vamos ver aqui no qual custo 3 que eu tiro. O Velo Férreo. Ahn... Vou tirar um Cão Magma. Vou tirar um Javali, cara. Vou voltar o Velo Férreo. Eu quero deixar o custo 3. Tem muita carta custo baixo ali. Tem um Lobo já. Já tem um Javali. Tiro o Arcano Fica. Vou tirar a Clériga porque eu vejo o Velo Férreo. Já tem um turno 3. Vou tirar o Mestre de Matilha também. Vou deixar pra ele vir depois. Hum... Mais ou menos. Não queria que tivesse vindo a carta repetida. Isso aqui eu vou eliminar porque isso aqui é uma bosta, cara. Não quero que ele fique bufando o Javali e o Caralho A4. Olha lá, já saiu com o Javali na mão. Bom, como eu já tenho muito turno 3, vou utilizar isso aqui. Opa, bom. Esta carta que eu acabei de jogar, o companheiro animal, pode summonar até 3 tipos de bestas diferentes. Uma delas, essa aqui, o Javali com 4 de ataque e 2 de vida, que tem investida. A outra carta é uma fera que aumenta a vida das suas feras. E tem mais uma que tem que provocar, se eu não me engano. É, agora eu não tô lembrado direito qual que era. Pô, eu tenho que matar essa porcaria aqui. Mas não queria perder minha carta. Vou bufar ele com o Mestre de Matilha, será? Não, eu vou jogar esse aqui, no próximo turno eu bufo. Assim ganha mais valor, não é? Buffar ele ia morrer de qualquer jeito, para os outros dois lacais que tinha no tabuleiro. Ó, vontade de falar no campo de batalha é grande. Tem que parar e perder essa mania. É, costume com World of Warcraft. Ah, agora eu tô na dúvida se isso aqui é a melhor play. Eu posso jogar Clérica com o Berserkramani. E Buffalo ainda. Tá na hora de derramar o Berserkramani. Precisamos purificar a nascente do céu. Deixa eu tirar esse Javali aqui. Quero ver se ela vai fazer essa troca aqui. Não fez. Interessante. Foi meio arriscado ter deixado essa fera aqui, porque ele poderia bufar ela também com provocar. Mas eu decidi arriscar, para causar mais dano na face. Já tenho Letal. 4 com 3, 7. 7 com 4, 11. 11 com 6, 17. Já era. GG. Parece provocar aqui só de sacanagem. Como é bom jogar de caçador, cara. Quando você consegue combar o mestre de matilha. É muito bom. Disparo mortal. Vou tirar. Vou continuar com esses dois aqui. Acho que vou tirar o mestre de matilha também, porque eu não tenho nenhuma fera na mão ainda por cima. Aí pode acabar ficando à toa. E ele volta. É incrível. É para me ferrar mesmo. A partida com o caçador também acaba rápido, né? É uma coisa boa. Vamos ver. Aqui tem o turno 1, 2, 3, 4. Tem tudo aqui. Posso eliminar essa porcaria, mas acho que eu vou deixar ela. Não, vou deixar não. Porque depois ele pode matar meu asa-luz. Aí eu perco o asa-luz de graça. É, eu usou a armadura. Vamos de asa-luz, então. Tocha. Grito de guerra e último suspiro. Adicione um card. Peça sobressalente à sua mão. Não sei qual tipo de peça sobressalente que pode vir. Essa eu nunca usei. Bom, agora pode vir um monstro aqui, que eu tenho um disparo mortal. Não é esse monstro que eu quero. Caramba. Essa eu não previ. Vou jogar o Jet. Deixa essa porcaria aqui. Esse javali. Não, é só o javali o nome dele. É, realmente é uma fera. É bom que eu posso buffar também com o meu mestre de matilha. Eu tenho uma caçadora dorsal também. Não, é só o javali o nome dele. Infelizmente o Yeti não é fera. Vamos fazer aqui o rastreamento. Companheiro animal. Foi até bom. Só eu e o seu pai. Bom momento para usar isso aqui. Só que essa aqui ainda fica com vida. Bom, aqui vocês já estão ligados. Ah, vou jogar isso aqui, inclusive. Deixa ela fazer a troca depois. Vou na face mesmo. Eu sei que eu vou morrer aqui para esse dragonite, né? Poderia ter eliminado ela, mas preferiria atacar a face. Caramba, se ele matasse esse aqui eu ia ficar triste. Pior que vocês querem muito ver isso aqui, né? E eu também. Mas eu tenho que proteger aqui. No próximo turno eu uso, com certeza. Não posso perder essa play. Aí se eu tivesse 9 cristais, dava para tentar a sorte aqui. Matar o Gurubachi. Mas bora ver o que que vem aqui. Conceda furtividade a um lacai ou aliado até o seu próximo turno. Hum, interessante. Aqui já é letal, né? Já. Eu daria furtividade aqui, ó. Para já causar 5 na face, já era. Urubu faminto, custo 5. 3 de ataque, 2 de vida. Vou falar para vocês porque que essa carta é ruim. Ela foi nerfada há muito tempo. Antigamente ela custava menos cristais de mana. Ela é uma boa carta de compra, mas o problema é que o custo alto dela faz ela se tornar ruim. Antigamente eu não sei se ela era 4-3-2 ou se era 3-3-2. Mas ela era muito boa. Fazia caçador comprar carta na velocidade da luz. Você combava com a matilha e você poderia utilizar aqueles cachorros para comprar várias cartas. Era bom para caramba, velho. Mas, né? Foi seu tempo. Essa aí não vai entrar no deck. Pelo matelo da predição. Que a caçada comece! Yeti campeão de vento bravo. Vou tirar o campeão. Essa aqui vai ser a última partida. Depois dessa aqui eu tenho até que pegar uma aguinha lá. Para continuar gravando o resto dos vídeos para soltar ao longo da semana. E a garganta já está ficando seca para caramba. O xamanzinho já começou com o javali. Aí eu não peguei nada. Caramba, o lobo silvestre nunca veio na minha mão até agora, não é? Consegui achar ele só no rastreamento, mas tinha outras coisas melhores para pegar. Vou ter que segurar com o velo férreo. Caramba, por que ele não usou isso aí no começo? E matou o velo férreo? Vai saber. Tem que utilizar... Uma ordelesca, é claro. Eu ia jogar o Yeti, mas chance de bufar isso aqui, né? Compensa. Os lobos de gelo estão prontos. Você vai quebrar a cara. Agora. Deixa ele bater. Esse provocar aqui está enorme. 4 barra 9. Vai bater uma, vai quebrar a cara. Não adiantou nada essa fureza dos ventos. Caramba, o bicho pegou um provocar. Sempre que uma fera aliada morrer, receba mais 2, mais 1. Ótimo. Se eu conseguir bufar isso aqui... Mas de qualquer forma, eu tenho que bater nessa porcaria, então usar o tiro múltiplo não vai adiantar. Não adianta sim, né? Eu tenho que sacrificar esse, né? Esse é o problema. Esse eu vou falar, vai ficar 5 barra 4 com a clériga. Ah, que dúvida cruel. Não, faz o seguinte. Bato com este. Jogo. O Yeti e a Hiena. Aqui ele não tem tanta limpeza de borde. E ele não está querendo gastar essa fureza dos ventos aqui no meu provocar, então ele vai se foder. Pena que é só fera aliada, né? Se fosse fera inimiga também, eu estava só... Dançando agora por causa do javali. Já ia virar um 4, 3. Correto? Correto. Bom, isso aqui eu tenho que matar. Posso bufar o Yeti e ele sobrevive ainda. Que é o que eu vou fazer. Precisamos purificar a nascente do céu. Eu não quero bufar isso aqui, porque eu não quero que ela se torne alvo. Então eu vou bufar ele novamente. Fica roubado pra caralho, hein? Vida quase infinita dessa porcaria. Tá single! Vamos ferrar esse cara. Mereceu dar o golpe final, hein, Mordelisca? Protegeu pra caramba. Muito bom o escombinho dela. Beleza, jovens? Como eu tinha falado antes, esse aqui era o último duelo do vídeo. No próximo, nós continuamos liberando os cards básicos da classe Caçador. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.